MC Primo, existência Quero lembrar dos meus irmãos Guardados no meu coração Pra que brincar, se o que eu falo é sério No Sambaia, se foi mano Rogério Meu Deus, mas que mundo cruel Levou maninho o Gabriel Quanta maldade, aonde que vamos parar Será que é tarde, pra gente parar pra pensar Humildade, disposição Lembra o Edson Lixão Fortalecia, gostava de queimar o natural Por que será, que a morte hoje é normal Vejo a estrela brilhando Junto com os anjos tão cantando E aí Carlinho, no joque tu deixou saudade Representava em todos os bailes da cidade E lá na esquina maldita Irmãos que era da correria Ai mano Cleiton, sua morte fez os fortes chorar E a sua imagem na memória sempre vai ficar Na madrugada bala voa Tô ligeiro, não tô à toa Entre becos e vielas pode tá escondido Tome cuidado, se da sombra aparecer o inimigo Deu brecha, agora quer dar fuga Não adianta, estamos na captura Se não bota uma fé na banca e não pague pra ver A correria de noite eu só faço de XT No jockey a chapa é quente Lembra do samba e antiga met Fina do Binga, o Joãozinho e o Fina do Ney Patrão de nome, na favela eles que dava as leis Tranca de ação, de abre Como é cara a liberdade Não quero ver o amanhecer do sol nascer quadrado Durante a noite me arrepender pelos pecados Lá na cadeia estão sofrendo Esperando o seu julgamento O João Pio, o Sissi, o Jair e o Bebé Mano, o Tiago e o Danilo tenha muita fé Quero lembrar dos meus irmãos Guardados no meu coração Pois a última lembrança foi um aperto de mão Espero que esteja com Deus e não na escuridão Quero lembrar dos meus irmãos Guardados no meu coração